Professor Carlos Bordini é um brilhante neurocientista, uma pessoa que orgulha a neurologia brasileira, que tem uma formação acadêmica exemplar, que tem uma grande produção científica, especialmente na área de cefaliatria. Professor, a palavra está com você e fique inteiramente à vontade, não há nenhum tipo de amarro, o nosso grupo se preocupa com o conhecimento científico. Neto, se houver algum problema, o Fernando tem meu celular e me ligue para eu saber se está acontecendo, se estiver tudo bem, eu vou tocando, tá ok? Tranquilo, tranquilo, professor. Obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, para mim é uma honra estar nesse grupo seleto de pessoas convidadas pelo professor Fernando Tenori. Eu me sinto alegre de, como um médico do interior, participar desse grupo. Muito obrigado, Fernando. Na verdade, eu acho que essa aula é interessante principalmente para aqueles indivíduos que fazem interconsultas ou que ficam de sobreavisos em prontos-socorros, que tudo quanto não sabe o que tem, chama a neuro, chama a neuro. E eu acho que dá para clarear algumas ideias. Bom, primeiramente, eu queria fazer assim um esquenta, um warm-up, falando um pouco de homeostase, depois da cefaleia secundária de homeostase. O que achei interessante de homeostase, agora há pouco, conversando com o professor Tenori, é uma palavra meio fora de moda, mas olha o que achei. Antônio Damasio é um brilhante neurocientista que nasceu em Portugal, mas radicado nos Estados Unidos. O livro dele mais conhecido é o Erro de Descartes, mas ele publicou esse outro livro, não faz muitos anos, que era Estranha a Ordem das Coisas. Esse instigante neuropsicólogo, nesse livro, O Erro de Descartes, fala que Descartes estava errado ao falar Penso, logo existe. Para Damasio, nós temos existência, porque temos sentimentos e emoções, sem os quais nós sabemos que nós somos incapazes, mesmo das menores tomadas de decisão. Isso, sobretudo, tem a ver com o córtex pré-frontal, dorso lateral e pré-frontal, onde são decisões mais frias ou decisões mais emocionais. Vocês podem ver também Tribos Morais, é um outro livro que eu aconselharia. Nessa Estranha Ordem das Coisas, desse outro livro de Damasio, ele nos afirma que enquanto os genes querem se perpetuar, tanto tem assim, o Gene Egoísta, um livro que fez muito sucesso, o verdadeiro guardião da vida não é o genes, mas sim a homeostase. Quando percebemos, e a tese dele é assim, é que quando nós percebemos, olha, eu não estou legal, não estou bem, ou mesmo estou triste, seria uma forma discreta e sofisticada de percebermos que nossa homeostase está se quebrando. Essa é a ideia dele, é como ele vai fundo no conceito de homeostase. Homeostase, então, seria uma regulação de fenômenos e se baseia, então, nessas condições da própria regulação. A tese dele é que, enquanto os sentimentos seriam expressões mentais da homeostase, esta, atuando sob o manto dos sentimentos, é a linha funcional que liga desde as bactérias até corpos com seus sistemas nervosos. Associação corpo-sistema nervoso, na verdade, o que nós somos não é sistema nervoso, não é alma, é uma associação corpo-sistema nervoso. Seria o responsável pelo surgimento das nossas mentes dotadas de consciência e sentimentos. E são, essa associação, seriam esses, ajustes com o consciente e sentimentos, responsáveis por aquilo que é mais distintivo no ser humano, ou seja, cultura e civilização. Se a gente, por outro lado, for olhar as bactérias, os primeiros seres vivos que apareceram na fase da Terra há um bilhão de anos, elas não se dedicam à fenomenologia, nem ao que é o ser ou nada, mas essa forma de vida antiga surgiu há cerca de 4 bilhões de anos, segundo o Damasio. Seu corpo é uma célula, pode ter e pode nem mesmo ter núcleo, não tem cérebro nem mente no sentido que nós nos conhecemos. Parecem levar uma vida simples vivendo de acordo com as regras da homeostase. Contudo, não há nada simples em suas propriedades químicas flexíveis, que lhes permitem respirar o irrespirável e comer o incomestível. Elas estão aí há 4 bilhões de anos e com sucesso. Qual seria, então, a ligação entre bactérias, que são desprovidas de cérebro e mente, porém elas defendem seu território, fazem guerra, agem mesmo de acordo com algo equivalente a um código de conduta. Elas apresentam comportamentos socialmente eficazes que se assemelham a respostas culturais humanas. É só ir estudar. Os insetos, por sua vez, são empreendedores, criam cidades, sistemas de governo e economias funcionais. Nós outros. Nós inventamos flautas, escrevemos poesia, acreditamos em Deus, conquistamos planeta e espaço, combatemos doença e somos capazes de destruir outros seres humanos. Mas qual a ligação entre bactérias, insetos e nós outros? Seria a homeostase. Todos nós temos esse conjunto de operações que está, sim, no cerne da vida. Desde os primórdios da bioquímica até nós. Seria esse imperativo poderoso, impensado, tácito, cujo cumprimento desse imperativo permite a cada organismo vivo, pequeno ou grande, nada menos do que perdurar e permanecer. A parte dos imperativos que diz respeito a perdurar é clara. Permite a sobrevivência e permite que a vida seja regulada. Não apenas uma faixa compatível com a sobrevivência, mas a homeostase vai além, condizente à prosperidade, uma projeção da vida do futuro de um organismo ou espécie. A célula primordial, a primeira célula que existiu, nós admitimos, por fruto do caos, seria uma extraordinária reunião de moléculas com afinidades específicas e suas resultantes reações químicas auto-perpetuadoras. Nós vamos ver que, aparentemente, elas contradizem a segunda lei da termodinâmica. Nós somos altamente inviáveis e, contudo, existimos, ou assim, o cremos. Então, essas reações que nos mantêm palpitando, pulsando, repetindo ciclos. Por conta própria, essas reações reparam os desgastes que ocorrem. Quando uma parte dessa célula é danificada, ela é substituída, com maior ou menor exatidão. E, assim, suas estruturas internas são mantidas e a vida persiste. Como se denominariam, então, essas vias químicas que realizam tal tamanho? Essas vias químicas que nós nos referimos é o que nós chamamos de metabolismo, que é um processo pelo qual a célula, com a maior eficiência possível, extrai a energia necessária de fontes do seu ambiente com igual eficácia, tanto para reconstruir o mecanismo quebrado, como para eliminar produtos residuais. Esse termo foi cunhado recentemente, em fins do século XIX. Metabolismo significa mudança, que todos nós outros sabemos. Consiste no catabolismo, que é a degradação de moléculas que resulta na liberação de energia, e anabolismo, é um processo de construção que consome energia. O termo metabolismo, usado no inglês e nas línguas românicas, na verdade é muito obscuro. O autor prefere esse Stop Heschel, do alemão, que significa troca de material. Então, parece que o termo alemão, troca de material, seria um termo mais interessante, porque sugere o que o metabolismo realmente faz. Teleologia, para que serve uma miostase? O processo da vida é mais que a manutenção do equilíbrio equitativo. A célula, no auge dos seus poderes, tende a ficar em um estado estacionário mais conduzente com um balanço de energia positiva. um superávit, então tem que ter um balanço de energia positiva, para o qual a vida pode ser otimizada e projetada no futuro. Com isso, a célula pode prosperar, de um modo, seria um modo mais eficiente de viver e mesmo reproduzir-se. Esses conjuntos de processos coordenados para executar esse desejo impensado e involuntário da vida, persistir é o que nós chamamos de miostase. Então, um conjunto de processos coordenados necessários para esse desejo de existir, isso é teleologia, e avançar para o futuro. Então, a miostase é um processo pelo qual a tendência da matéria a derivar para o desordem é combatida. Nós sabemos da lei da termodinâmica que tudo tende a estabilizar, mas a miostase combate isso de modo a manter-se à ordem, porém em um novo nível, aquele permitido pelo estado estacionário mais eficiente. Esse combate tira proveito do princípio da minimação de Pierre-Rimaud Petrie. A energia livre será consumida sempre de modo mais eficiente e rápido possível. Assim, cada célula passa a manifestar essa intenção poderosa e inexorável de manter-se viva e perdurada. Talvez a miostase esteja no fundo de tudo isso. Não genes, mas sim a miostase. Quando nós humanos temos uma intenção, desejo ou vontade, nós podemos representar, segundo a tese do Damasio, isso seria representar vários aspectos explícitos na forma mental, mas as células individuais não têm isso, mas faz mais ou menos isso. Ainda assim, de modo não inconsciente, essas ações de cada célula são voltadas para a persistência no futuro. São consequências de substratos e interações químicas. É aquilo que Hermitrimegisto, três vezes grande, falaria, que o mico, que é uma célula, faz mais ou menos igual ao que todo corpo faz. Ela luta, ela sobrevive e ela se corrige. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Essa intenção inexorável corresponde à força que o Spinoza intuiu e chamou de conatos. Possivelmente ele se referia à homeostase. Tal força presente na escala microscópica, como nós já nos referimos, de cada célula viva, pode ser projetada na escala microscópica por toda a parte da natureza. No nosso organismo inteiro, a mente que surge no cérebro contido em nosso corpo, nos fenômenos culturais, então, nós repetimos o que se passa na célula. A tentativa, então, contínua de alcançar um estado de vida regulado positivamente é um aspecto definidor de nossa existência. É a nossa realidade primeira, ao qual Spinoza se referia como o incâmbientável comportamento de cada ser para preservar a si mesmo. Então, a gente sai da biologia e chega na filosofia, e chega até mesmo ao hermetismo. Essa combinação esforço, afinco e tendência reflete aproximadamente o termo latino que ele usou, que é conatos. Cada coisa, na medida do seu poder, esforça-se por perseverar no seu ser. Você vê que a gente acha que é novidade, mas muito já se falou no passado disso. O conato. Esse célebre físico e filósofo que escreveu o que é a vida, ele fala que o conatos é aquela força que combate a lei da termodinâmica. Ele fala mais ou menos como... E ali parece que o Watson Crick baseava nas ideias de Schrodinger para chegar a decifrar o que era o DNA. Mas, para simplificar, que espero que agora o pessoal já tenha chegado, o conceito de homeostase veio do célebre fisiologista francês, que era desdenhado pelos nossos colegas grandes neurologistas, que foi Globerna. Para que a vida possa continuar, os sistemas vivos precisam manter numerosas variáveis do seu meio interno dentro de faixas estreitas. Se sair daí, sai daquele equilíbrio do conatos. Na ausência desse controle, a mágica da vida simplesmente desapareceria. A essência do meio interno é um grande número de processos químicos em interação. Bom, depois de fazer esse devaneio de tudo isso, vamos voltar, pôr os pés no chão e falar, ou terminando ainda, os sentimentos, segundo a Maso, seriam expressões mentais da homeostase. Quando, então, percebemos que não estou bem, estou triste, seria uma forma discreta do ser humano saber que as coisas, a homeostase está se quebrando. Nessa linha de pensamento, eu poderia acrescentar que quando nós temos uma dor de cabeça, em algumas circunstâncias, também poderia significar isso, e de fato, de uma maneira mais pautável, significa. Assim, essa seria a teleologia da cefaleia em distúrbios da homeostase. Bom, o professor Penório viu um capítulo desse livro, que nós publicamos junto com o célebre David Doddick, que era a cefaleia atribuída de estúrbios de homeostase. Mas muito do que eu vou falar se baseia na nossa classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, que eu participei, mas aqui eu trabalhei principalmente no grupo da cefaleia astrigênina autonômica. Taxonomia. Vamos pôr o livro embaixo do bolso e sempre seguir o que está escrito. No capítulo 17, tem cefaleia atribuída a... Daqui para frente, eu não vou pôr o item D, daqui sempre faz parte, para ganhar espaço de slides, pulei. Descrição. Cefaleia causada por qualquer desordem que... Tudo isso tem na descrição os critérios diagnósticos. Qualquer cefaleia é que preenche o critério C. Uma desordem... Aquela desordem atribuída àquilo foi diagnosticada. Há evidência, relação causa-efeito, demonstrado pelo menos o seguinte. A cefaleia apareceu em relação temporal, por exemplo, com trauma. Relação temporal com a intoxicação por zinco. A cefaleia piorou com a piora da intoxicação, vamos supor. E a cefaleia melhorou quando você tratou a causa. Então, tudo isso é o chabão, é o carimbo que nós vamos usar em tudo isso aí. E a minha aula, ainda que agora seja um pouco mais monótona, mas eu pretendo... Eu acho que ela é importante para a gente lembrar algumas coisas, e principalmente para aqueles que atendem serviços de plantão ou de sobreaviso, plantão não presencial. E esse item B, como já me reportei, não vou repeti-lo. Então, capítulo 10. Eu vou seguir muito... Eu resolvi seguir a estreita classificação, a estreita taxonomia, para nós andarmos dentro do que nós sabemos hoje, que essa classificação é de 2018. Eu não vou inventar muito, e é bem completa. O que nós vamos abordar? A cefaleia associada à hipóxia, como a cefaleia das grandes altitudes. E aqui estariam as cefaleias atribuídas à viagem de avião, a cefaleia do mergulho, a cefaleia da apneia do sono. Cefaleia por diálise. Depois, aqui tem todo esse capítulo, a relação... Vocês veem como foi... A gente tentou simplificar sempre no passado, mas hoje você vê várias relações entre cefaleia e hipertensão. Depois eu vou falar hipotireoidismo, jejum, cefaleia cardíaca. E uma outra qualquer. Bom, vamos começar. Ainda estou só na introdução. Cefaleia atribuída à distúrbio da homeostase. Os mecanismos subjacentes a causar os diferentes tipos de cefaleia nessas condições são vários. Contudo, é possível se caracterizar alguns critérios gerais diagnósticos, muitas vezes não aplicáveis. Critérios diagnósticos. Aqui. Uma cefaleia que preenche o critério C. Uma alteração de homeostase capaz de provocar cefaleia foi diagnosticada. A evidência de causa e efeito... Meu Deus do céu! Olha aqui! Olha quem veio me visitar! A cefaleia ocorre em estreita relação temporal com o início do distúrbio de homeostase. Além disso, a cefaleia piora enquanto piora o distúrbio e ela melhora quando você resolve o distúrbio. E a cefaleia tem as características típicas dos distúrbios de homeostase. Então, agora vamos entrar na cefaleia associada à hipóxia ou hipercapnia. Agora, é mais descritivo mesmo, vocês perdem, medicina é assim. Cefaleia causada por hipóxia ou hipercapnia ocorrendo em condições de exposição de algum ou de ambos. Critério diagnóstico. Qualquer cefaleia, exposição de hipóxia... Agora, é só acrescentar, preencher isso aqui. Evidência de causa. A cefaleia apareceu. Piorou com a exposição da hipóxia e hipercapnia. Melhorou quando melhorou. Sempre igual. Aqui, a primeiro tipo delas. A cefaleia das grandes altitudes. Uma cefaleia geralmente bilateral piora com o exercício e uma subida, uma ascensão acima de 2.500 metros. Se resolve espontaneamente após descida. Critério diagnóstico. Você vai subir acima de 2.000 metros. Olá? Está tudo bom? Tudo bem, Neto? Está tudo bem. Está dando para ver bem. Então, está. Alguém ligou o microfone. Então, foi isso. Então, quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Ascensão acima, então. Cefaleia de grande altitude tem que subir acima de 2.500 metros. A evidência, a dor de cabeça, aparece quando você sobe e as características. Piora muito se você continuar subindo e melhora depois de você descer. e nem sempre a gente tem essas características. Aqui a da cefaleia. A de grandes altitudes nós temos. É bilateral, leve ou moderada. E se você estiver em uma alta altitude, uma grande altitude, fizer exercício, piora. Quem já foi em La Paz, eu não tive cefaleia. Eu só me paralisava. Mas eu tinha um amigo argentino que sofreu muito com isso aqui. E piora com esforço de evacuar, tossir ou se inclinar. Os comentários. É frequente, até 30% do pessoal que faz alpinismo pode ter. Fatores de risco. O enxaquecoso sempre sofre. Se for enxaquecoso, tem maior risco de ter cefaleia de grande altitude. Se tiver uma baixa saturação de oxigênio arterial, também. Uma percepção. Você está achando que está fazendo muito esforço. A dor de cabeça vai aparecer. Restrições no fluxo venoso e baixa ingestão de fluido. Então, a gente deve migranoso, ou se não, sempre quando for subir, aumentar a ingesta líquida e cuidado com essa parte de veias. A maioria dos casos respondem analgésicos simples como paracetamol. A doença aguda das montanhas. Uma cefaleia, aqui já é uma doença, não é só, faz parte do capítulo da cefaleia de grande altitude. Mas a doença aguda das montanhas é uma cefaleia associada à náusea, anorexia, fadiga, fotofobia, tontura e distúrbios do sono. É uma série, uma constelação de sintomas. E a cetaloxolamida e esteroides melhoram. Muitas vezes, se vai subir, a gente sugere usar um pouquinho de esteroide antes da subida para diminuir essa suscetibilidade. Outras estratégias de prevenção é dois dias de aclimitação antes de fazer exercício estinuante em grandes altitudes. E ser liberal na ingesta líquida. e evitar álcool. Álcool piora isso aí. Também tenho experiência com isso. Viver em altitudes acima de mil metros aumenta não só a prevalência, mas também a gravidade dos sintomas de migrânia. O migranoso deve viver abaixo de mil metros. Mecanismos porque piora a migrânia isso aí possivelmente são aqueles relacionados das cefaleias de grande altitude. Aqui tem umas palavras que ficam em inglês. Inglês britânico, inglês nativo, não dos americanos. Aeroplano. Cefaleia atribuída a viagem de avião, aeronave. Descrição. Aqui já é a da altitude não é tão severa. Aqui é severa, pode ser unilateral, periocular, sem sintomas autonômicos ocorrendo durante uma viagem aérea. Melhora após aterrissar. Critério diagnóstico. Sempre a mesma coisa, está viajando de aeroplano, relação causa-efeito aparece quando mais sobe o avião durante a decolagem ou também durante a descida antes de aterrissar. A cefaleia melhora dentro de 30 minutos depois da ascensão ou o que se complete a descida. Aqui vocês veem grave, unilateral, órbito frontal, pode ter aspectos de punhalada. Observar. É interessante que ela costuma ser unilateral e muda de lado em 10% dos casos. Ela é principalmente órbito frontal, mas pode ser parietal. nem sempre é pulsátil, pode ser também. Deve sempre excluir sinusopatias. Essa pesquisa escandinávica mostrou que quase 10% de quem viaja em aeronave tem essa cefaleia e muitas vezes ocorre durante a descida a grande maioria das vezes. Os sintomas acompanhantes que nós já falamos ocorrem até 30% das vezes. Pode ter uma sensação de inquietude, lacrimejamento e, às vezes, outro sintoma interessante, que é uma dor unilateral com sintomas parassimpáticos. Quando morava na Nelega, nós, alguém, havia um médico americano que acreditava que o que provocasse cefaleia em salvas fosse hipóxia. Então, nós fazíamos experiências de deixar as pessoas, íamos no departamento de pneumologia e fazíamos as pessoas ficarem durante o período de salvas oxigênio a 12%. Nós, com hipóxia, nós não conseguimos provocar cefaleia em salvas. A teoria de Kudrow, então, veio mais ou menos de Kudrow por água abaixo. Náuseas, vocês veem, são mais sintomas desautonômicos tipo cefaleia em salvas do que migranosos. Alguns indivíduos podem ter cefaleia semelhante com snorkel ou descendo rapidamente de montanhas. Sugere, algumas pessoas acham que essas cefaleias, devido à viagem de aeroplanos, de aviões, seja devido a um embalanço entre pressões intracinusal e o ar externo. É uma teoria. A cefaleia do mergulho. Então, nós vimos já a cefaleia das grandes altitudes, a cefaleia de viagens com aeronaves e agora a cefaleia do mergulho. É claro que durante o mergulho pode acontecer todas as cefaleias primárias. Crise de migrania se precipita um mergulho de cefaleia tensional, cefaleia do exercício, cefaleia do estímulo frio, cefaleia da compressão externa à toca do nadador, do mergulhador, inclusive por movimentos bruscos, uma cefaleia cervicogênica. Então, todas essas cefaleias podem ocorrer durante o mergulho. Claro que, se for isso, nós vamos classificar como essa cefaleia enxaqueca durante o mergulho, não como uma cefaleia por mergulho. Além disso, não nos ouvidemos que o mergulho pode, o mergulho é uma causa conhecida de decepção arterial, vertebral ou carotídea. Nesse caso, também tem que se excluir essas condições. Aqui vem descrição. Cefaleia é causada por mergulhar acima de 10 metros, ou abaixo, mais profundo que 10 metros, ocorrendo durante o mergulho, mas frequentemente se intensifica após voltar à superfície, na ausência de mal da descompressão. É usualmente acompanhada por sintomas de intoxicação de dióxido de carbono. Emite rapidamente com oxigênio, ou espontaneamente, depois de dois ou três dias do mergulho. Perdiagnóstico, a pessoa mergulhou profundidade maior que 10 metros. Não teve mal de descompressão. A evidência de causa é isso aí. Piorou quando mergulhou. A Duarte resolveu depois de parar o mergulho, ou com oxigênio. Outros sintomas de intoxicação por dióxido de carbono. Confusão mental, cabeça leve, em coordenação motora, dispineia e eritema facial. Mais comentários sobre a cefaleia do mergulho. A hipercapnia, mesmo na ausência de... Alguém, Neto, alguém está com o microfone ligado. Lembrando, quem estiver com o microfone ligado, que desligue. a evidência que a hipercapnia... Você deixa parte do seu salário para os impostos, mas o governo... Alô? Está me ouvindo, Neto? Pronto, pronto. Tirei o som. Obrigado. A hipercapnia, quer dizer, uma presença de CO2 maior que 50, pode, nós sabemos, nós usamos muitas vezes isto em eletroencefalografia, pode causar relaxamento do músculo liso cérebro-vascular, levando à base de latação intracraniana e às vezes hipertensão intracraniana. Durante o mergulho, a cefaleia do mergulho é o melhor exemplo de uma cefaleia atribuída à hipercapnia. Como que nós podemos ter hipercapnia? Quando o mergulhador intencionalmente segura a respiração, ele pula a respiração numa tentativa errônea de manter o ar. Ou ele respira de maneira superficial para evitar variações na flutuabilidade em passagens estreitas ou quando está vendo restos de navio ou de uma caverna. A B mais, os mergulhadores podem hipoventilar não intencionalmente quando uma veste apertada ou um compensador de flutuabilidade, uma jaqueta compensadora, restringe a expansão torácica. Ou quando a ventilação é inadequada em resposta ao estímulo físico. Exercício extenuante aumenta a taxa de produção de CO2 mais de 10 vezes, resultando numa elevação transitória de PCO2. Então, esses seriam mecanismos possíveis de acontecer provocando hipercapnia e provocando a cefaleia do mergulho. Vocês estão vendo que aí então nós já vimos a cefaleia da alta da grande altitude, a cefaleia do mergulho. agora aqui é claro que a cefaleia do mergulho se intensifica durante a descompressão depois de voltar à superfície. Agora nós vamos ver a cefaleia relacionada à pineia do sono. Eu mexo com dor de cabeça há muitos anos. É claro que eu respeito o pessoal, nós temos que respeitar a ciência, mas pessoalmente, isso é péssimo em ciência, mas pessoalmente eu não vejo grandes alterações de cefaleia por causa de apneia do sono. Mas é bem definido isso. É uma cefaleia matinal, bilateral, dura menos de quatro horas causada por apneia do sono. E se resolve quando você trata a apneia. Cefaleia matinal. Você faz o diagnóstico de apneia do sono com os critérios diagnósticos de apneia do sono. Aqui tem as evidências de causa, piora quando piora a apneia e melhora quando se trata a apneia. E tem essas características. Pelo menos 15 dias por mês, bilateral ou impressão, sem outros sintomas migranosos. É uma dor chata, sem sintomas migranosos. e sem mais tipo tensional. E resolve logo em seguida. Isso aqui, vocês neurologistas sabem como calcular o índice de apneia do sono. E o diagnóstico definitivo requer uma polisonografia de noite inteira. isso eu compartilho com o pessoal da IHS que a cefaleia por apneia de sono parece ser menos frequente do que as pessoas anteriormente acreditavam. E além, ademais, a cefaleia matinal é muito mais comum em pacientes com cefaleia apesar de que a cefaleia matinal seja mais comum em pacientes com apneia de sono e com a população em geral, lembrar que a cefaleia do despertar é um sintoma não específico que ocorre em uma variedade de cefaleias tanto primárias antigamente a cefaleia do despertar era até um sinal uma bandeira vermelha para pensar em doenças malignas mas a própria enxaqueca muitas vezes começa pela manhã. Não sabemos exatamente porque a apneia do sono produza apneia então nós na verdade o que eu teria que falar no meu comentário de apneia de sono eu acho que não é tão importante como anteriormente se pensava a cefaleia dialítica não tem características específicas ocorrem durante a diálise e causado por hemodiálise se resolve em 72 horas depois da hemodiálise aqui a mesma coisa pelo menos três crises que o paciente está na hemodiálise evidência de causa aparece durante a hemodiálise piora durante a hemodiálise melhora em 72 horas depois da hemodiálise e se você fizer um transplante de rim a dor de cabeça desaparece completamente nós sabemos que a cafeína é rapidamente removida por hemodiálise então quiçá a cefaleia por hemodiálise nós temos que excluir que seja uma cefaleia por retirada de cafeína em pessoas que ingerem excessivamente cafeína a cefaleia por diálise pode ocorrer também no síndrome de desequilíbrio dialítico começa com cefaleia mas em outros sintomas neurológicos obnubilação coma com ou sem crises epiléticas esse síndrome é relativamente raro e pode melhorar isso aí havia no passado quando se usava alumínio no meio isso hoje praticamente diminuiu bastante variações no níveis de sódio magnésio e ureia e na pressão sanguínea podem ser fatores de risco para a cefaleia dialítica bom agora eu vou entrar gestando o último terço da aula eu gostei eu vejo isso eu falo isso para os alunos e sempre fica aquela dúvida e tal mas se nós tudo no Brasil eu tenho um grande amigo argentino que fala que tudo que existe no mundo está nos tangos e para nós tudo que existe está no futebol aqui eu diria assim pode isso Arnaldo aí o Arnaldo com o livro embaixo do braço vai nos dirimir dúvidas da cefaleia atribuída à hipertensão é uma cefaleia bilateral pulsátil você vê da apneia de sono não era pulsátil algumas outras do avião parece que não era pulsátil também do avião parece mais salva aqui é uma cefaleia bilateral e pulsátil causada causada por uma um aumento agudo de pressão maior que 18 é sistólica ou maior e ou maior que 12 é diastólico então um aumento agudo da pressão arterial e que apareceria essa cefaleia pulsátil bilateral abaixando a pressão ela melhoraria mesma coisa você subiu a pressão arterial sistólica mais que 18 eu ou a diastólica mais 12 a dor de cabeça aparece você normalizou desaparece e fala que é uma cefaleia atribuída à hipertensão arterial aqui tem uma série de comentários para desmitificar eu gosto dessa palavra não é desmistificar desmitificar hipertensão arterial crônica moderada ou leve parece não causar cefaleia se essa hipertensão moderada predispõe a cefaleia ainda é controverso ainda que haja alguma evidência monitoreio monitoramento de pressão arterial ambulatorial hipertensão não mostrou uma relação convincente que flutuações nessa pressão arterial provoquem cefaleia então vocês viram cefaleia atribuída hipertensão é isso um súbito aumento acima de 18 e eu de 12 e cefaleia com essas características que melhora abaixando a pressão esse é o geral cefaleia atribuída hipertensão agora cefaleia atribuída felcromocitoma o Dr. Borgine já viu dois casos desse em 40 anos que ele diagnosticou é claro se você tiver uma encefalopatia hipertensiva você vai codificar como a cefaleia atribuída encefalopatia hipertensiva quando você ainda não fez o diagnóstico de felcromocitoma e a encefalopatia não estiver presente então você vai porque nós acabamos de falar uma cefaleia atribuída a uma crise hipertensiva que nós vamos ver pra frente sem encefalopatia hipertensiva a descrição da cefaleia olha aqui uma cefaleia intensa e de curta duração isso é interessante dor forte menos de uma hora sudorese palpitações palidez muita ansiedade não tinha nada dor de cabeça forte que passou ah ele ficou pálido tal pesquisem o que vocês vão achar critério diagnóstico nós já falamos você mostrou que tem felcromocitoma os episódios cefaleia começaram em relação temporal como se toma ou mesmo levaram você viu essa dor diferente esquisita você investigou e achou e aqui os episódios aparecem em relação cultural com as crises hipertensivas abruptas do felcromocitoma e melhoram quando você normaliza a pressão e como nós falamos sintomas que sugerem isso transpiração palpitação ansiedade palidez cutânea e remitem após a remoção do felcromocitoma aqui como vocês fazem diagnóstico é vocês pedirem catecolaminas na urina de 24 horas cefaleia atribuída ao cromocitoma paroxística severa pode ser pulsátil ou constante e o importante é que a maioria dos paciência de curta duração é uma das cefaleias de curta duração secundária isso aqui nós já falamos pode ter um paledecimento ou um eritema durante a fase nós falamos cefaleia de hipertensão em geral cefaleia do felcromocitoma agora a cefaleia com a crise hipertensiva sem encefalopatia nós já podemos excluir o felcromocitoma cefaleia bilateral e pulsátil quando a pressão sobe quer dizer tem uma crise hipertensiva ocorre uma crise hipertensiva sem sinais de encefalopatia aqui são as relações causais as características da dor bilateral pulsátil precipitadas por exercício eu vou resumir isso aqui depois ademais você aqui a definição de crise hipertensiva comentário hipertensão paroxística pode acontecer em algumas circunstâncias como insuficiência de controle dos paroreflexores depois de endartereotomia que levaria isso aqui de maneira secundária ou eu já tive isso já vi paciente com essas crises hipertensivas após irradiação no pescoço ou pacientes com tumores de células enterocromafina nós vimos cefaleia com crise hipertensiva sem encefalopatia agora com vocês viram que elas estão vendo que as coisas complicaram na relação de hipertensão hipertensão moderada ou leve parece que não causa dor de cabeça crise hipertensiva causa felcromocitoma se você tem crise hipertensiva com encefalopatia então nós vemos cefaleia bilateral brusátil com a crise hipertensiva e com sinais de encefalopatia e melhora após a normalização da tensão arterial a mesma coisa aparece encefalopatia melhora em paralelo com a melhora da encefalopatia a dor é difusa brusátil então vocês tem hipertensão encefalopatia e cefaleia a encefalopatia então é como a pressão a pressão arterial sobe acima de 180 por 120 com sintomas de encefalopatia confusão distúrbio de consciência alterações visuais inclusive amaurose e crises convulsivas nós já sabemos isso todo neurologista sabe base quando a autorregulação cerebral na encefalopatia é hipertensiva e você está quebrado e aumenta a permeabilidade endotelial resultando em edema cerebral na ressonância esse edema é mais proeminente nas regiões de substância branca regiões posteriores aqui apesar que a encefalopatia em pacientes com hipertensão arterial crônica seja com uma pressão maior de astro maior de 120 e grau 3 ou 4 de renopatia ou no indivíduo normotenso que pode ser às vezes no normotenso primeira vez pode ter uma encefalopatia mesmo com pressões mais baixas e mesmo sem retinopatia e aqui fala que qualquer causa de hipertensão pode levar a encefalopatia hipertensiva hipertensão arterial felcromocitoma crise hipertensiva sem encefalopatia crise hipertensiva com encefalopatia e aqui eclâmpsia cefaleia geralmente bilateral pulsátil ocorrendo em homens durante a desculpe mulheres durante a gravidez ou no puerperio imediato com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia e resolve após a resolução da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia sempre igual a mulher está grávida no puerperio pré-eclâmpsia ou eclâmpsia foi diagnosticada a evidência a dor de cabeça apareceu em relação temporal com a eclâmpsia piora com o pior eclâmpsia melhora com a melhora eclâmpsia bilateral pulsátil agravado pelo esforço físico comentários pré-eclâmpsia ou eclâmpsia parece envolver uma grande resposta uma forte resposta inflamatória maternal com ampla atividade do sistema imunológico sistêmico placenta parece ser essencial para o seu desenvolvimento apesar em alguns relatos de casos indicam que eclâmpsia pode ocorrer no puerperio e mesmo durante a gravidez pré-eclâmpsia então como nós sabemos muito bem são alterações desordens de muitos sistemas com várias formas hipertensão proteínúria e edema trombocitemia ou outras atividades então uma cefaleia associada com eclâmpsia é esse o diagnóstico aqui eu fiz esse quadro já estamos terminando vai ser mais ou menos como o Fernando pediu as relações de cefaleia com hipertensão cefaleia e hipertensão geralmente durante a subida ascensão aguda da pressão cefaleia moderada ou leve parece que não tem relação hipertensão cefaleia e pós-fel cromocitoma você diagnosticou cromocitoma ataque geralmente curto e acompanhado com esses sintomas cefaleia e crise hipertensiva sem encefalopatia muito parecido da crise hipertensiva ou da cefaleia por hipertensão cefaleia com encefalopatia hipertensiva então cefaleia e sintomas de encefalopatia cefaleia e pré-eclâmpsia também nós acabamos de falar faltou ainda que eu deveria colocar também tem a ver com a cefaleia e desregulação da hipertensão é o que ele chama nós temos ainda 10-3 nós começamos cefaleia de altitude cefaleia do mergulho cefaleia do sono e agora todos esses cefaleias com alguma coisa a ver com pressão arterial o item 5 cefaleia com desreflexia autonômica parcefaleia pulsátil intensa de início súbito em pacientes com trauma espinal e desreflexia autonômica esse último pode inclusive levar a risco leva é uma circunstância de risco de vida então é um aumento paroxístico na pressão arterial junto com outros sintomas e sinais desencadeados por exemplo com evacuar ou liberar mixal uma dor de cabeça súbita a presença de trauma medular e desreflexia autonômica e um aumento súbito da pressão de mais de 30 milímetros da sistólica ou mais de 20 milímetros da diastólica aqui as mesmas causas piora tal as características dela comentário a época do início pode variar desde 4 dias do trauma até 15 anos a desreflexia autonômica pode ser uma doença que leva a risco de vida seu reconhecimento pronto é mandatório é crítico lembrar desse início súbito com outros sinais aumento da pressão arterial alteração dos ritos da frequência cardíaca diaforese craniana até o nível da lesão espinal pode ser desencadeado tanto por estímulo neosceptivo como não noxceptivo como distensão da bexiga e às vezes somáticos úlcera de decúbito etc agora que eu acabei de sair do item 3 vamos para o item 4 do hipotireoidismo na presença de hipotireoidismo a cefaleia pode ser uma manifestação não esquecer pode ser um adenoma pituitário pode esquecer mas tirando isso a macetaleia você vai pensar não é pulsátil bilateral em pacientes com hipotireoidismo e melhora depois de você controlar os níveis de hormônios tireoidianos uma cefaleia chata uma pessoa que tem hipotireoidismo apareceu quando começou o hipotireoidismo e piora com o pior do hipotireoidismo melhora quando você resolve o hipotireoidismo bilateral e constante o tempo todo chatinho de tratar também 30% esse é outro foi uma descoberta interessante do Bigal Bigal mostrou que 30% das pessoas com hipotireoidismo tinham inclusive migrânia crônica não se sabe o mecanismo é uma predominância no século no sexo feminino e com história de migrânia geralmente não tem náusea ou vômito foi encontrado um estudo que o paciente pode ter ocasionalmente sintomas migranosos mas aqui nesse mesmo estudo fala metade das pessoas lá era 30 aqui já metade dos pacientes com hipotireoidismo tem antecedentes migranosos por último mas muito importante nós também já fizemos mais de uma vez esse diagnóstico da cefaleia cardíaca isso aqui medicina é difícil nós temos mais de 200 mil médicos aí no estado de São Paulo agora 230 uma coisa impressionante eu falo para quem medicina é difícil mas cefaleia é semelhante a migrânia e pior é com esforço ocorrendo durante um episódio de isquemia miocárdica o complicador é que a migrânia piora com esforço também mas essa aqui melhora com nitroglicerina o diagnóstico um dos casos ele tinha migrânia mas tinha dor também na ponta do queixo que parecia migrânia e sempre com esforço que ele falava cabapado nós investigamos e achamos isso aí ou a pessoa tem dor de cabeça e você fez um diagnóstico isquemia miocárdica aguda e as evidências de causa e efeito como nós já falamos piora quando piora a isquemia melhora quando melhora geralmente é moderada ou grave ou forte intensa acompanhada por náusea mas é interessante que não tem outros sintomas migranosos se a pessoa tem uma dor de cabeça de esforço mas sem outros sintomas migranosos como fotofonorobina uma pessoa que tem alguns grupos de risco para doença coronariana nós vamos ficar de orelha em pé como o putim e melhora com nitroglicerina comentários nós temos que fazer uma documentação cuidadosa da cefaleia e da isquemia cardíaca ou por teste de esteira ou por teste de estresse com medicina nuclear cefaleia cardíaca ocorrendo em repouso é uma exceção o duro aqui é o duro aqui é difícil ser médico que a falha de reconhecer isso tem consequências severas primeiro porque se a pessoa está tendo uma isquemia nós usarmos ergósticos e tritano são vasoconstrictores nós vamos piorar as coisas nós temos que tomar cuidado nesses casos pessoas de meia idade lembrar que existe cefaleia cardíaca além ambas podem ser intensas causar náusea e ambas pior cefaleia cardíaca e enxaqueca podem ter náusea podem ser desencadeadas por exercício lembrar que ela existe e o perigo de usar essas drogas é complicando um pouco mais anti anginosos como nitrogliterina pode provocar cefaleia tipo enxaqueca e para terminar cefaleia para outros estudos do homeostase você acha um outro distúrbio do homeostase que não estão bem descritos nesses daí quando piora o distúrbio o cefaleia você trata o distúrbio muito obrigado pela atenção eu acho que essa aula é muito importante que a gente saiba que existe um dos motivos é isso tudo que acontece chama neuro ainda mais tem uma dor de cabeça chama neuro chama neuro chama neuro a gente tem que lembrar dessas causas muito obrigado a todos principalmente ao professor Fernando Tenório pelo gentil convite estou à disposição obrigado professor Bordini essa aula realmente teve um cunho científico muito forte desde o seu início passeando pela ciência mais pura que pode existir até essas relações de cefaleia com doença coronariana aguda eu queria começar por esse finalzinho professor como é que se como é o perfil atual epidemiológico da cefaleia nesses doentes com coronaripatia é um fenômeno incomum é um fenômeno comum é um fenômeno na minha vida o que não significa muito pior tipo de evidência é a evidência do especialista eu vi uns três casos um deles era do especial ele gostava de contar essa história depois eu vi mais um no HC e mais um no meu consultório quer dizer eu almoço e janto dor de cabeça e vi três casos é possível que alguns tenham passado sem o saber mas assim numa pessoa com um grupo de risco pesado não sei direito que eu não sei usar mas não é uma coisa comum obrigado professor alguém quer fazer algum outro comentário alguém levantou a mão eu não o neto você poderia ler aí na no chat que eu não estou conseguindo acessar o chat se tem alguma pergunta eu acho que tem não tem não tem pergunta não é só o Osvaldo Couto Osvaldo Osvaldo muito obrigado Osvaldo é eminente neurologista do Vale do Paraíba é bom caráter além de grande neurologista obrigado eu acho que está mais impressionante ele sabe tudo isso ele sabe muito de dor de cabeça mais pela amizade obrigado Osvaldo muito bem doutor Osvaldo pode fazer a pergunta é o comentário então o comentário é falando doutor como assim como sempre excelente aula reconheci aquela gata que apareceu aí o São José forte abraço Osvaldo realmente é nosso amigo de família aí queria começar deixa eu falar até os favores que eu digo para Osvaldo Osvaldo abrigou minha filha quando foi morar em São José dos Campos mas eu não queria nem falar dessas coisas pessoais só falar do grande médico obrigado Osvaldo ele conhece a gata que a minha filha deixou aqui alguém mais quer fazer algum outro comentário eu tenho professor então uma outra um outro um questionamento mas uma observação é nas doenças primariamente neurológicas as alterações da homeostase por exemplo numa pessoa com uma encefalopatia epiléptica ou numa pessoa com uma esclerose lateral meiotrófica avançada a cefaleia também se encaixa nesses pacientes como alteração da homeostase você viu que a gente define como homeostase você está em um estágio mal epilético você mudando essas condições inclusive do meio cerebral você sabe a crise epilética cursa com é típico ter uma cefaleia pós crise epilética possivelmente por pequenas alterações nessa homeostase cerebral eu acredito que sim eu não vejo muito pessoas com esclerose lateral meiotrófica você vê que é uma coisa relativamente comum mas eu não me lembro de ter visto queixando dor de cabeça nessas pessoas na epilepsia sim na esclerose lateral meiotrófica estou me esforçando que de vez em quando eu faço esse diagnóstico eu mando para o especialista que mexe com isso mas eu não me lembro de falar em cefaleia nesse pessoal Fernando é opinião pessoal só muito obrigado professor alguém mais quer fazer algum comentário ou alguma consideração alguma pergunta bem se ninguém mais tem nenhum comentário queria uma vez mais agradecer professor Bordini pela gentileza pela aula tem uma pergunta aqui você já teve paciente com Parkinson sim Oswaldo eu trato as duas é claro meus pacientes ficam comigo muitos anos alguns desenvolvem Parkinson eu trato com medicamentos que não vão piorar o Parkinson eu trato normalmente os meus pacientes eu trato a migrânia e o Parkinson oswaldo e o Parkinson parece que também tem uma tendência a ter algumas dores de cabeça eu trato os dois alguém mais tem mais alguma consideração então eu gostaria então eu gostaria uma vez mais de agradecer a gentileza do Bordini é uma pessoa do mais alto nível e aliás eu dou uma dica para as pessoas que é olhar o que é que os nossos grandes cientistas produzem eu gosto muito de ler o que eles escrevem e eu vi esse capítulo do livro que o Bordini escreveu junto com outros colegas do exterior achei uma coisa formidável e a aula dele foi um exemplo disso então aproveitar o que os nossos cientistas tem de melhor tanto para a nossa formação técnica quanto até para o nosso deleite para o nosso prazer de ver uma aula tão boa como essa Fernando conte comigo como eu já falei um grande abraço obrigado a todos um grande abraço a todos bom desligar um abraço tchau tchau boa noite obrigado tchau